Olá amigos do canal Lago Praias, pra você que não me conhece, meu nome é Denis Montenegro e você acabou de chegar no canal direto aqui da região dos lagos. Galera, vou pedir a vocês aí, já vou agradecer, deixando aquele agradecimento pelas visualizações, pelas inscrições, tá bom? E tudo que eu peço a vocês nesse vídeo de hoje, eu tô precisando aí de mais inscrições, tá bom pessoal? Graças a Deus o canal tá indo de vento em copa e vamos dar uma força aí no canal Lago Praia, que é um canal novo, tá bom? E um canal que tá precisando aí agora das suas inscrições, tá bom? E se torna aí um lagopraiano. Bem-vindos todos vocês, meus queridos lagopraianos ao canal Lago Praia. Nós estamos aqui na praia das dunas, entre dunas e foguetes, tá bom? Aqui ó, mais à direita aqui, é a rua onde tem as pousadas. Aqui você vai ter várias pousadas, tá bom? Pra você poder se hospedar aqui, é só você consultar aí no site. Você vai ter várias pousadas aqui beirando aqui a Praia do Foguetes, tá bom? E a praia também, a Praia das Dunas, tá? Aí aqui nesse pedaço aqui, a gente tem esse descampado aqui, ó. Você pode trazer seu carro aqui, estacionar aqui também. E essas dunas maravilhosas aí ao fundo, tá bom? Vamos até a praia, galera. Vamos lá. Vamos ver se vai dar praia. Será que tá dando praia hoje? Será que a praia tá lotada? Vamos nessa aí, galera. Vamos dar uma olhada lá, rapidinho. Vamos dar aquela conferida. Aqui é muito bonito. Pode se dizer que estamos no paraíso. Vamos lá. Vamos deixar as inscrições nesse vídeo, tá, galera? Tô precisando aí de mais algumas inscrições pra gente bater mil inscrições aí. Tá bom? Aí o canal já vai monetizar, tá certo? E vocês vão ter aí sempre conteúdo de qualidade, tá bom? Um canal que interage com o público da praia, fazendo entrevistas pra galera. Vamos ver se a galera tá gostando, como é que a galera tá se sentindo aqui em Capo Pri. Tá bom? E é isso aí. A nossa querida areia branquinha. Que maravilha, hein? Olha aí. Agora tá quente, hein? Mesmo de sandália aqui. Ela tá pegando aqui no pé. Tá quente. Nossa! Que mar é esse? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É por isso que eu falo, pessoal. Vem pra Cabo Frio. Vem pra Cabo Frio. Que maravilha. Deixa eu dar uma focada aqui, rapidinho, aqui, onde nós estamos. Tá vendo por que ela é chamada Praia das Dunas? Olha quantas dunas maravilhosas aí. Tá vendo a cidade mais ao fundo? Tá bom? Aqui eu tô dando foco aqui de cima, ó. Só pra vocês terem uma ideia, tá vendo? Olha aí. Olha o caminho que eu vim aqui, ó. Maravilha aí. Olha só. Tá vendo? A praia hoje tá maravilhosa. A praia hoje tá linda e tá maravilhosa. Olha aí, ó. Que maravilha, ó. Tá maravilha, pessoal. Olha que marzão lindo. Lindo demais, aí. Deixa eu dar uma subida aqui, ó. Vou subir aqui um pouquinho aqui no barranco, aqui nas dunas aqui, ó. Vou mais pro alto um pouquinho, pra gente ter aquela visão melhor ainda. Tá vendo lá, pessoal? Pra direita, lá, ó. Lá é a praia do foguete, tá vendo? Então, aqui a gente estamos entre as dunas e a praia do foguete. A praia do foguete, lá no fundo, lá lotado, ó. Aqui, como eu mostrei pra vocês, aquela rua das pousadas. Olha aí, garotinho, que apareceu no vídeo. Que é Lago Praias. Como é que tá a praia? Tá legal? Tá gostando? Tá curtindo? É isso aí. Um abraço aí, garoto. Esse é o canal Lago Praias. Olha aí, ó. Então, galera, é isso aí, ó. O pessoal já vem logo falar com a gente. Agora, vamos ao que interessa. Vamos descer ali na praia. Vamos ver se a água tá geladinha, se tá... Como é que ela tá hoje. Vamos ver se a gente consegue entrevistar alguém. Tá bom? Esse ponto aqui, ele costuma ficar um pouquinho, assim, comendo as pessoas. Ou que aquelas pessoas que não gostam de ficar muito junto de muita gente, assim, elas vêm pra cá. Aí, aqui já é um caminho mais tranquilo, aqui. Tem o menos as pessoas. Mas a Praia do Forte, lá embaixo, vocês podem ver que ela tá lotada hoje. Agora, o mato é sensacional. Sensacional mesmo. Tá lindo e maravilhoso. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, galera, que maravilha, hein? Imagina você aqui com a sua cadeirinha, ó. Cortindo esse mazão lindo e maravilhoso aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Olha aí, ó. É lindo demais, hein? Aí tem uma família aí batendo naquela foto. Tá vendo aí, ó? É lindo demais. Galera, vamos dar uma chegada aqui pra frente, aqui? Pra ver se a gente consegue entrevistar alguém aqui. Bom, o vídeo hoje é rápido, pessoal. É bap de vult hoje, é rápido. O vídeo hoje é rápido. Bom. É, só pra gente ver mesmo como é que tá quinta-feira. A gente tá acostumado a ir fazer muito no final de semana, né? Vamos ver aí, mais ou menos no meado da semana como é que fica. Hoje é quinta-feira. Vamos fazer o seguinte logo aqui. Vamos experimentar a água. Vamos. Deixa eu ver como é que tá. Nossa. Ai, que delírio. Ai, vocês acabam com isso. Que maravilha, ó. Que cristalina, galera. Olha aí, ó. Que lindo que é isso. Tá naquela temperatura maravilhosa, galera. Maravilhosa. Aqui, ó. Aqui onde eu tô, já saí ali das dunas e já tô adentrando aqui mais na... Como é que fala? Na praia do foguete, né? Que já tá mais pra praia do foguete. Nós chegamos aqui agora na praia já e encontramos aqui um casal de amigos maravilhoso que é o Mr. Christian e a nossa querida... Fabiola. Fabiola. Fabiola, eu vou te fazer umas perguntas você faz ao Christian e você traduz aqui pra galera, tá bom? Tá bom. Qual o motivo que trouxe o Christian e você aqui pra praia hoje? Então, ele veio de Barcelona e eu moro na Irlanda só que eu sou brasileira, eu sou de São Paulo. É maravilha. E aí ele veio passar as férias aqui no Rio e eu falei, ah, então legal. também pode encontrar, porque eu também estou de férias aqui no Brasil. Eu venho todo ano, final do ano e o motivo de vir pro Rio de Janeiro é essas praias lindas, né? Que a gente tem aqui. Pergunta pro Christian o que ele tá achando do local, da praia, se ele tá gostando. E há o que você acha que é novo, que é muito frio, que você gostou do que você gostou do Rio de Janeiro? É maravilhoso, muito maravilhoso. Eu já vi em muitos lugares no Brasil mas isso é muito legal. É maravilhoso. Muito melhor do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é fantástico. Fantástico. Legal. Então, amigo, só mais uma perguntinha. Quando é que vocês vão voltar lá pela terra de Bacinti? Estão pretendendo voltar? Onde você vai voltar para Barcelona? Eu vou voltar na próxima semana, mas eu vou para a Dinamarca e depois eu não estou sozinha em Barcelona. O que ele falou? Ele falou que ele tá indo embora na semana que vem e ele tá indo pra onde ele é. Ele é dinamarquês, ele tá voltando para a Dinamarca. Pergunta ele o seguinte, se em Barcelona ele torce por algum time lá, qual é o time lá em Barcelona? o time lá em Barcelona? Ele é um grande amigo, ele é um grande amigo, ele é um grande amigo, Ele é um grande amigo. Qual o que ele falou? É o Madrid. É o Madrid. É o melhor amigo. É o melhor amigo. É, é o melhor amigo. É, 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 é. Tá bom, ok. Muito obrigado pela entrevista, tá? Vocês concederam a entrevista de boa, certo? Ao canal Lagoa Praia. Então, muito obrigado, tá? E... Bem-vindo ao Brasil e como é que fala? Obrigado. Obrigado. Thank you very much, ok? Obrigado, até a próxima aí. Galera mandando tchau pro canal Lagoa Praias aí, ó. E a galera se divertindo aí de montão. Então, nossos amigos aqui jogando frescobol também. Entendeu, galera? E é isso aí, ó. É... A praia, nossas queridas praias aqui da região dos lagos, é como eu falei. Vem gente do mundo inteiro, né, pessoal? Tem gente, o pessoal vem curtir mesmo. É como a menina falou ali, ela veio pra cá porque as praias aqui são lindas, realmente. Olha o maio, ó. Olha o nosso querido maio. Lindo e maravilhoso. Sempre lindo e maravilhoso. Entendeu? Aí as crianças se divertem. Aí vem todo mundo curtir as nossas queridas praias aqui na região dos lagos. A bandeirinha vermelha ali, como eu sempre falo, aquele cuidado especial com as nossas queridas crianças. Tá bom? E é isso aí. É... Vamos ver se eu consigo agora fazer mais uma entrevista pra gente fechar o vídeo, tá bom? Rapaz, que canal maravilhoso. Você chegou agora no canal, não me conhece? O meu nome é Denis Montenegro. Vou entrevistar aqui rapidinho mais uma pessoa pra gente ir embora, tá? Já tá dando a hora, já. Vão, tá dando a nossa amiga aqui. Vendendo aí. A galera tá curtindo. E nossos vendedores aí também. Ali em cima ali, vocês podem observar ali, o posto ali do... O nosso queridíssimo Corpo de Bombeiro. Sempre dando aquele apoio, tá? Pra as pessoas terem aquele... Aquele dia maravilhoso. Mas se precisarem de alguma coisa, de um auxílio deles, eles estão ali prontos. Rapidamente pra auxiliar com nossos queridos banhos. Tá bom? Pensado em se divertir na areia. E é isso aí. Agora, o detalhe é o seguinte. Tá lotado a praia. Lotado, 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 hein? De ponta a ponta. Até lá no forte. Hoje eu quis vir aqui nessa ponta. Hoje eu tô com o pé direto aqui, ó. Refrescando direto o pé. Os pés, né? Bom, vamos ver se encontro mais alguém aqui pra poder fechar o vídeo. Fechar o vídeo com aquela entrevista. Vamos caminhar sentido agora. Praia das Dunas. Pra gente poder fechar o vídeo. Muito obrigado aí, tá, pessoal? Pelas visualizações aí, ó. Só peço encarecidamente esse favor pra vocês. Dê seu like aí. Dê seu like. Ative o sino das notificações. Tá bom? Comente o vídeo, né? É importante. Comente o vídeo. Tá bom? E fortalece o like. Perdão. As inscrições hoje. Hoje nesse vídeo eu preciso das suas inscrições aí. Vamos fortalecer as inscrições. Tá bom? Nossos queridos vendedores sempre fortalecendo a praia. Sem eles não tem condição. Fica faltando alguma coisa na praia. Eles são galera que incentiva aí todo mundo. Tem o nosso camarão aqui, ó. Temos o nosso amigo aqui, ó. Aí. Olha só que delícia de camarão, hein. Aí, ó. Tá vendo? Como é teu nome? Como é o nome do senhor? Como é o nome do senhor? Aí, camarão do Hélio, tá vendo? Pessoal, quando vocês estiverem aqui nessa praia aqui, do lado aqui das duras e do foguete, procuram a nossa amiga aqui, ó. Do camarão do Hélio. Porque eu vou falar pra vocês aqui, ó. Olha o detalhe do limãozinho, hein? Que maravilha aí, ó. Olha aí, ó. Nossa, que delícia. Amigão, obrigado e boas vendas pra você. Tá bom? Obrigado por ter aceitado aí, por ter dado a entrevista aí pro nosso querido canal. Tá bom? Um abraço aí e boas vendas. Pra você também. Um abraço aí. Valeu. Tá vendo aí, galera? Tá isso aí. Vamos fechar o vídeo aqui. Tá bom? Vamos embora, galera. Depois com o vídeo rápido, tá, pessoal? Aquele vídeo mesmo, rapidinho. Tá bom? Se for aventura alguém não quiser mais dar entrevista, aí eu vou embora assim mesmo, tá bom? Porque a gente tem que respeitar sempre a descrição da pessoa. Às vezes a pessoa não quer, eu pergunto antes, a pessoa às vezes não, né, por isso que tem os seus motivos, não quer aparecer. Então, a gente, acho que aparece na entrevista aí, é porque aceitaram a entrevista aí no YouTube. O amigo tá chamando a gente ali. Deixa eu dar uma chegada nele ali. Bom, pessoal, nós vamos fechar o vídeo aqui, vai encontrar uma dupla aqui, simpaticíssima. Tá um casal maravilhoso aqui, que veio lá de São Gonçalo, meu Deus do céu. É a nossa querida São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. E vamos perguntar o nome deles aqui, galera, e vamos ver o que eles estão achando da praia. Vamos começar pelo nosso amigo, é Tarcino, é isso? Tarcino. Tarcino, o que é que levou vocês a virem curtir essa praia hoje, numa quinta-feira, num dia de trabalho? Você tá de férias, ou você tá de patrão? Fala aí pro amigo. A gente tem casa aqui já há 20 anos, aqui no condomínio. Tá sempre aqui. É, que maravilha, hein. Tá, você tá em casa. Mas e aí, aí você tá de férias, ou não, vamos lá curtir a nossa... Sim, sempre que a gente pode, a gente tá aqui. Sempre tá, né? Férias, carnaval, sempre a gente pode pra cá. Beleza. E a sua patroa, dona Priscila, né? Isso. Dona Priscila, qual é o diferencial dessa praia? Pô, dessa praia não, vamos dizer aqui do local aqui, que você, pô, você acha que é top assim, que te deixa muito feliz. A praia e o clima. E o clima, né? A água muito cristalina, o vento sempre fresquinho. A nossa querida São Gonçalo lá, nessa época, é quente pra caramba. Aqui, ó, só pro ventinho geladinho, né? Estamos fugindo disso também. Pô, olha só, e pra fechar a entrevista, vocês vieram com toda a família, né? Isso. Filho, com todo mundo. Isso. E eles também? Isso amarram aqui? Isso amarram. Não sei como se amarram, mas é um desenhinho maravilhoso, né? Sempre a nossa filha traz os amigos, traz as crianças, sempre todo mundo, todo mundo gosta daqui. Bom demais, né? Então tá bom, casal. Muito obrigado aí pela entrevista que vocês concederam. Certo? Você aceitou de boa, não foi? Traz a entrevista do canal Logo Praias. E o meu desejo é o seguinte, vocês, você já tem casa aqui, que vocês voltem quantas vezes vocês quiserem, pra curtir essa praia maravilhosa. Obrigado, meu amigo. Boa sorte no canal aí. Obrigado aí, tá bom, pela entrevista. Vamos, agora vou mandar um tchau, vocês aí vão mandar um tchau pra quem vocês amam lá em São Gonçalo, que vocês deixaram, e no final a gente vai mandar um tchau pra galera do Lago Praia. Manda pra quem você ama, Itacir. Você? Galera de São Gonçalo, quem puder, vem aqui na Praia das Dunas, Cabo Frio, que é só lazer. Canal Lago Praias, melhor do YouTube. Vamos lá, hein? Valeu. E aí, patrofa? Alô, Lago Praia. Segue Lago Praia que tá de boa. E a torcida no Mengão também. Tá, mas... Mengão é uma boa. Agora tu falou minha língua. Valeu, galera. Esse foi o nosso casal maravilhoso aqui da nossa querida São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. E vamos mandar um abraço agora e um tchau pro Lago Praia. Tchau, Lago Praia! Tchau, Lago Praia! Um abraço aí, galera, para o Brasil! Tchau!